Música Superior Tribunal de Justiça destranca a ação penal contra atleta norte-americano que durante participação das Olimpíadas Rio 2016 prestou falsa declaração de crime. A maioria dos ministros da sexta turma reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinou o andamento do processo contra o atleta Ryan Lott por falsa comunicação de crime. O nadador esteve no Brasil em 2016 para participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro e na ocasião deu entrevista a uma rede de televisão norte-americana onde declarou que ele e outros três atletas haviam sido vítimas de assalto. O episódio foi confirmado em depoimento prestado à polícia no dia seguinte no hotel em que estavam hospedados. O caso ganhou repercussão internacional e a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista instaurou o inquérito para apurar os fatos. Durante as investigações foi descoberto que, na verdade, os atletas teriam usado a informação para encobrir atos de vandalismo praticados por eles. O atleta foi processado por falsa declaração de crime, mas o Tribunal de Justiça Fluminense determinou o trancamento da ação, por entender que Ryan Lott comunicou o roubo somente à imprensa. No entanto, o nadador confirmou a falsa comunicação criminosa, o que levou ao prosseguimento das investigações. Os ministros votaram pelo destrancamento da ação.